Alô 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 Prefuden Alô Totally Nervous Alô O Alô S E já me gostarei, sobrevivei do mundo O beijo de uma cheia, baguei o seu amanhã No raio do meu sol, eu vi em alto momento A seguir o tempo, eu vi em cumprimento Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eu vou pra cá, eu tô saindo, eu tô saindo Na matrícula, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi E já me gostarei, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Tenário novo Tenário novo Tenário novo Tenário novo Na batinha, com força, fé e esperança Conto o mar e o mar e o mar Sai da frente, bora pro meu ar do lado Ajuda e canta o respeito Ao passar de formagem, vai fechar o dia O mamulho virou Eu vou na casa, e já é só o seu cantor Tenário novo Tenário novo Eu vou na casa, e já é só o seu cantor Eu vou na casa, e já é só o seu cantor Eu vou na casa, e já é só o seu cantor Eu vou na casa, e já é só o seu cantor Eu vou na casa, e já é só o seu cantor Eu vou na casa, e já é só o seu cantor Eu vou na casa, e já é só o seu cantor Eu vou na casa, e já é só o seu cantor Eu vou na casa, e já é só o seu cantor Eu vou na casa, e já é só o seu cantor Eu vou na casa, e já é só o seu cantor Eu vou na casa, e já é só o seu cantor Eu vou na casa, e já é só o seu cantor Eu vou na casa, e já é só o seu cantor Eu vou na casa, e já é só o seu cantor Eu vou na casa, e já é só o seu cantor Eu vou na casa, e já é só o seu cantor Eu vou na casa, e já é só o seu cantor Bora! Toma! Vai comer esse, depreciou! Toma! Toma! Tomaio! Tomaio! Não tem café, não tem café! Tomaio! 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 Mas quando eu tô botando... ...Porque a tua idade, vai... ...Porbado é o Apesa da Valor! Oeeeeee! Quem tá lá no brilho, porra... ...Você tá lá no brilho, porra... Boto no barulho, bote pra galera, tá bem Agora eu tô pra galera, a galera tá bem Tá tudo aqui pra morrer Agora eu tô pra galera, eu tô pra galera Eu tô pra galera, eu tô pra galera, eu tô pra galera Eu tô pra galera, eu tô pra galera, eu tô pra galera A galera tá do lado, tu mora na UTP E nós a batida, a batida, a gente tá na hora Eu volto ao louco, a cocheira, a batida, a batida A batida, a batida, a batida Foi lá no meu amigo, a dor de tempo até que é Prontinho e eu não faço esse efeito Eu não tô com fraqueza, o meu amigo, a batida, 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 a batida É só mais Jesus, é só mais Jesus Vai ter pera-me Só ele vem da bolsa e não tem liberdade E já cheguei cedo aposado Papalicinha dele Faz o sinal de finalizade Faz o sinal de finalizade Faz o sinal de finalizade O salão é verdade, só de querer ter Alfora da Pocará, a palavra é boa Seja final de finalizade Eu e meu baseado, já que sabe que eu vou E espero que você seja explorado Dá dentro da trapos na gravidade Coisa no canino e não tem! Coisa no canino... Coisa no canino e não tem liberdade Coisa no canino ele Coloca no canino e não tem liberdade Coisa no canino e não tem liberdade E também farão tudo Faz do sinal de finalizade O salão é verdade ça Coisa no canino e não tem liberdade Consistência technique Vou pra minha interventa no perfil Abora o Ará de hoje naite Linhazinho, cadastro de perdoa Ficardo pra finalement 것 Vai cincar, vai cincar, vai cincar e tal Vai cincar, vai cincar, vai cincar e tal Vai cincar, vai cincar, vai cincar e tal Vai cincar, vai cincar e tal Vai cincar, vai cincar e tal activando vida, as aggregate reorder Sacate de vida